14 de junho é o dia mundial do doador de sangue. Para marcar a data, o governo do estado lançou um aplicativo para estimular a doação de sangue no Espírito Santo. Confira os detalhes na matéria. Rafael Duarte é o coordenador de avaliação e capacitação de tecnologias do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde do Espírito Santo. Ele conta como funciona o aplicativo Gota de Vida, criado para incentivar a população a doar sangue. O aplicativo foi construído, ele visa ajudar os usuários que são doadores de sangue no estado do Espírito Santo a ter acesso mais rápido, otimizado a algumas funcionalidades e algumas informações que eles normalmente passam no processo de doação de sangue. O aplicativo começou a ser criado em outubro de 2021 e foi lançado nesta quarta-feira, 14 de junho, em homenagem ao Dia Mundial do Doador de Sangue. E a boa notícia é que ele é 100% Capixaba, foi criado através do Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação. A gente precisava pensar numa solução para esse grande desafio que eram as baixas recorrentes dos estoques de sangue. Então a gente pensou em mais uma ferramenta que auxiliasse tanto os trabalhadores dos hemocentros como também as pessoas que queriam doar sangue e não sabiam como. O aplicativo vem para fidelizar essas pessoas que não são recorrentes, ela vem para trazer facilidade para os doadores recorrentes. Então a gente vê a importância de criar uma cultura de doação, de ter uma ferramenta mais disponível para a população capixaba. Para ter acesso ao aplicativo Gota de Vida, basta baixar o app no celular. Nele, o cidadão poderá agendar dia e horário da doação, além de receber alertas sobre o estoque de sangue, acessar o mapa com todos os hemocentros da rede estadual, além de acompanhar a contagem regressiva para a próxima doação. O aplicativo também conta com uma comunidade, a gente observou que normalmente os pedidos ficam descentralizados em diversas redes sociais. Então a gente criou um espaço que as pessoas podem dar relatos de experiências, depoimentos sobre experiências com a doação de sangue, seja você receptor ou doador, e também pode solicitar pedidos de doação dentro desse espaço de comunidade. Em Guarapari, a organizadora do projeto Somar Mais conta que toda a ferramenta para alertar sobre a importância da doação de sangue é bem-vinda. E ressalta que o município não conta com o local para arrecadação de bolsa de sangue. E por isso, há quatro anos, o projeto realiza campanhas para incentivar as pessoas a doarem sangue. O cidadão guaraparense, ele é acolhedor, ele gosta de participar. Nós vemos isso porque todas as nossas campanhas lotam, todo mundo quer de fato participar. Então assim, em Guarapari se faz necessário ter um posto de coleta. Enquanto esse sonho ainda não é realizado, o projeto Somar abraçou essa causa e sempre nós estamos realizando essas campanhas exatamente para poder incentivar as pessoas a doarem. Lembrando que a doação é bem breve, ela consegue ajudar mais de uma pessoa, né? Então é muito importante que a gente trabalhe essa cultura de doação no solo Espírito Santo Tense. E aí E aí E aí